Eu andei vendo esses dias uma moça que andou postando uma dúvida em vários vídeos meus e ouvi também isso lá no fazê-lo-homem-correr-atrás.com.br que é aquela questão de homens que são casados, que dizem que amam as suas esposas e postam ainda nas redes sociais aquelas super declarações de amor bem rasgadas, sabe? Chegam a ser dramáticas, só que eles traem, traem, não necessariamente com uma mulher, traem com várias. Por que isso acontece? Bom, eu poderia ficar aqui horas falando com vocês a respeito dos motivos que levam homens a traírem. Agora, obviamente, não são todos que fazem isso, tem uma parcela que faz, ok? Pode ser que ele tenha, de repente, algum problema mental, não é? Como, por exemplo, o vício em sexo. Então, ele é daquele tipo que ele fica vendo filme pornô, ele entra em site relacionamento para troca sexual e ele fica traindo compulsivamente. Mesmo que ele seja pego pela esposa ou por outras pessoas, ele não vai parar, ele vai continuar. Inclusive, existe um estudo que tem uma linha tênue, né? Que seria um problema, uma doença ou realmente um desvio de caráter. Ou ainda tem aquele homem que, por uma questão cultural, porque ele foi criado assim, e ele acha, porque ele tem um pinto, que ele tem que ficar enfiando em todos os buracos. Então, ele sai comendo todas as mulheres e ele acha isso normal, afinal, ele é homem. Então, ele pode fazer. Então, ele acha normal, o pai dele achava normal, o avô dele achava normal e ele vai continuar fazendo. A visão que ele tem da mulher é como se fosse um objeto. É uma coisa, normalmente são homens machistas. Esses são homens que eles traem compulsivamente. Então, o que eu costumo dizer para a mulherada, agora voltando aqui para o nosso lado, tá? Tem dois tipos de homens, dois times, eu costumo dizer. O homem do tipo A e o homem do tipo B. O homem do tipo A é aquele que trai compulsivamente, ele não vai parar. Seja porque ele tem problema mental, seja porque é cultural, ele cresceu assim, ele é educado assim, ele vai fazer. Ou seja, quando ele namorava, ele traía, quando ele era noivo, ele traía, quando ele casou, ele traía. Ele morreu, o bicho está morto e continua traindo. Ele não vai parar. E não adianta você achar que ele largando da esposa, ele vai ficar com você, ele vai ser diferente, porque ele não vai. Se antes ele trair a esposa ou trair a ex-namorada, ele vai continuar traindo. Só que a chifruda, no caso, vai ser você. Então, você tem que ficar muito esperta com isso. E mais uma coisa, esse tipo de homem dificilmente vai largar a esposa, gente, ele não vai largar. Ele vai continuar traindo, ué. Se ele pode continuar casado e traindo, por que ele vai separar? Dividir os bens dele, criar mó fuzuê na vida dele, mó início, pra que não? Ele vai continuar casado e vai continuar traindo. E tem um homem do tipo B, que eu costumo dizer que é um patinho na lagoa, é a presa fácil. Por quê? Porque é um cara que não está acostumado a trair. Então, quando ele trai a mulher, ele vai se apaixonar pela outra e vai fazer merda, entendeu? Ele vai largar a mulher, ele vai fazer aquele fuzuê na vida. Por quê? Porque ele não sabe trair. É aquele cara que é todo certinho. Isso pode acontecer? Pode, mas é a exceção, não é a regra. A grande maioria dos homens que fica traindo, 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 sem parar, é porque sempre fizeram isso e vão continuar fazendo. Então, esse tipo de homem, você tem que tomar muito cuidado. Via de regra, eu falo pra mulher é o seguinte, é casado, o cara tem compromisso, cai fora. Por quê? Porque é drama pra todo lado. É drama pra outra, que está chegando agora, é drama pra esposa, é drama pra família, pros filhos. É um horror. Então, assim, com tanto homem solteiro por aí, e tem, gente, vocês não veem essas historinhas pra mim, não? Falam que não tem homem no mercado. Porque eu escuto a mesma coisa dos homens. Os homens chegam pra mim, nem consultor em Skype, tá? Fala, ai, mas hoje as mulheres não querem compromisso. Não tem mulher neste mundo. Eu boto a mão na cabeça pra mim, não é possível. Onde é que nós estamos? Tá tudo errado. Tem um desencontro aí, total, porque a mulher fala que não tem homem na praça. O homem chega pra mim e fala que não tem mulher? Vou começar a criar uns encontros, uns eventos de encontro, pra ver se eu, ó, junto vocês. Porque não é possível. Agora, é, obviamente, tem muito mais casos de homens que ficam traindo, né? Sem parar, do que mulher. Normalmente a mulher, quando ela vai trair o homem, é porque ela tá de saco cheio da relação e ela quer fazer um update. Ela quer dar um bypass no marido e pegar outro. Ela vai se envolver. Não vai ser uma coisa assim só, ah, sexual. A mulher, quando trai, ela trai porque ela quer trair, porque ela quer largar de um e pegar o outro. O homem, não. O homem, ele pode passar a vida dele inteira e pós-eternidade traindo, sem largar a esposa. Então, com relação a isso, você... Ah, por que que o homem faz isso? Já expliquei no começo do vídeo, gente. Então, o que você tem que fazer é cair fora. Quando você percebe que o homem é assim, que o homem é casado, que é encrenca, não mergulhe nisso, porque vai ser um drama na tua vida, tá bom? Um beijo pra vocês, uma ótima semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho